Ei, Lucu, me afla! Fábito? Como é que é? Como é que é? There was a bumblehada Bingo was his name B-I-N-G-O 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 E Bingo was his name Uh huh Ok! Bingo, Ara! Wuff Wuff Meow E ae E ae L addressing More erkt Let's learn the numbers Counts learn the numbers Humanidade 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?